Música Ai rapaziada, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um programa Música Livre. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você gosta de sentar em uma mesinha de barzinho, tomar aquele refri, aquela batatinha, aquela geladinha e curtir uma boa música? Você gosta? Então agora você vai sem sair de casa sentado na sua poltrona. Porque tem comigo aqui hoje no programa Douglas Rodrigues e Thalita Ribeiro, que vão fazer uma sonzeira para a gente. E vamos encurtar o papo que não estou aqui para falar. Eles estão aqui para falar e tocar. Emprega no pau, Magrão. Vamos lá, então. Música 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 Rapazes de casa estão enlouquecidos lá. Todo mundo num clima de barzinho. Com certeza estão todos sentados no sofá agora, já abriram a gelada, já estão assim estarrados para trás. Quero que seja, né? Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer gigantesco tê-los aqui no programa. Obrigado, obrigado. Não nos conhecemos há muito tempo. Não nos conhecemos há muito tempo, faz pouco tempo, talvez um pouco menos de um ano, quase um ano por aí, mais ou menos. Mas são duas figuras simpaticíssimas aí, estão sempre tocando para o Tubarão nas noites, nos bares, na batalha musical, né? Porque a gente vive batalhando mesmo, tocando um pouco aqui, um pouco ali, nas estradas e tem muita história para contar. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigada, valeu. Eu pedi a cerveja lá, eles disseram que a cerveja não está muito gelada, então por isso que eles não vão trazer aqui. Pode ser um uísque também, se quiser. É, pode ser um uísque, então, rapaziada, anotando os pedidos lá. Então, olha só, como vocês se conheceram? Bom, a partir do princípio, porque eu sei que tu já faz um trabalho anterior a essa dupla, já tocava e tal, mas como foi o lance do encontro de vocês aí? Então, é... Posso falar? Pode falar. Para o íntimo. É, então, assim, a gente se conheceu num evento que eu fui fazer, um evento da Avon, né? É. E tinham só mulheres, assim, vamos dizer, umas 200 de... Foi uma festa muito triste. Foi bem triste, né? Umas 200 mulheres, mais ou menos, que a de homem tinha eu e mais um apresentador, o Paulo. E o Paulo. E a ideia, na verdade, era um dos últimos eventos que eu ia tocar, porque eu já estava, por outros motivos, eu estava meio que largando a música, meio que desistindo, assim, né? Então, até eu estava me mudando para outra cidade. E fui tocar nesse evento, praticamente, até eram poucas horas, era uma hora só de música. E aí, encontrei a Thalita, ela era revendedora da Avon. Aí, acabaram cantando cinco horas, o que a pessoa mora, virou cinco. Não, é, quase, foi quase isso, até foi parecido, porque a gente, a gente começou, a gente foi almoçar, né? Que era um almoço, o evento era um almoço, e aí a gente sentou na mesma mesa. Por acaso, a gente, por um acaso, a gente sentou na mesma mesa. E aí, a gente conversando sobre música, ela falou, ah, eu canto. E aí, achei, ah, tá bom. Porque todo mundo canta, né? A minha mãe também canta, canta no banheiro, não faz, canta. Todo mundo canta, todo mundo canta um pouquinho, músico, médico, todo mundo tem um pouquinho. Todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é cantor. Todo mundo é um pouquinho de cada coisa. Todo mundo é normal. E aí, eu pensei, poxa, é, deve cantar, mas deve cantar, assim, não para cantar, né? Na rua, assim, no bar, assim, para as pessoas, para o público. Então, foi uma coisa que eu não levei muito a sério. Aí, depois que eu fiz o meu trabalho, as pessoas já estavam indo embora. Ela estava sozinha na mesa, assim, assim, emburrada, assim, já cansada, né? E eu, ah, chega aqui, vamos dar uma palha, vamos dar uma palha para o pessoal, vamos ver o que acontece, né? Eu, por acaso, estava com outro microfone ali, eu não lembro se estava com o microfone. Não, eu cantei com o teu. Tirei o meu microfone para ela cantar. E quando ela começou a cantar, Mr. Douglas caiu para trás do banquinho? Caiu, caiu para trás totalmente. Ela cantou as primeiras frases, eu olhei para todo mundo e eu fiquei assim, nossa, cara. Essa menina canta muito. E até o pessoal que estava indo embora voltou. para ver ela cantar. E aí foi a pausa a noite toda, porque eu tocando eu não recebi muita pausa. Mas eu recebi bastante. E antes de a gente finalizar o primeiro bloco aqui, o que... Quanto tempo já rola essa dupla aí? Ah, já vai fazer seis meses. Faz agora em torno de seis meses. É, vai fazer em torno de seis meses de ensaio e bar, mais ou menos isso. Ensaios toda semana. Direto. Duas, umas duas vezes por semana, pelo menos tem que acontecer para poder funcionar. Você pensa que é fácil organizar um show, preparar um repertório? Mas, rapaziada, o negócio é o seguinte, a gente vai para o segundo bloco agora. Daqui a pouco a gente está de volta com essas duas figuras bacanas, interessantes, que vão cantar muito som para vocês aqui. Com certeza. Fica ligado. Estamos de volta, rapaziada. Depois do comercial, música livre com Juliano Demetrio. Agora rolou um fecha pau aqui no intervalo, o Chico disse matar. O que que ela... Tu falou que ela era, que ela não era. Qual é que é a parada? Não, então é que a gente, eu acabei, a gente não sabia, né? Não, ele disse que eu era revendedora, eu trabalhava para a empresa. Eu paguei ele e ele não lembra. Bah, ô Douglas. Desse sapato. Tu deveria, não deveria ter pago. Não deveria ter pago, não deveria. Ela te, ela pagou, ela te pagou e ainda deu uma canja, e tu pagou uma coisa para ela, da canja dela? Não. Pô, que injustiça, né? Está devendo até hoje. E responda uma coisa, antes de vocês cantarem mais algumas músicas para a gente. Pergunta individual, ele responde, você responde, para o ímpio, para quem vai primeiro, para quem vai depois, mas assim, o que tocou no coração de vocês, para vocês decidirem assim, pá, que legal, eu quero ser músico, alguma banda que tu viu tocar, alguma música que tu ouviu, fosse em algum show, se ficou assim, meu Deus, eu quero fazer isso. O que que tocou no coração de vocês? Assim, eu, eu acho que foi meu pai, assim, meu pai hoje já faleceu, mas eu cresci no meio da música, assim. Meu pai tocava acordeon, bateria, violão, teclado, tinha tudo em casa, assim. E o nome dele, para que todos saibam. É, o Ney, o nome dele. E ele faleceu faz quatro anos, assim, então não chegou a me ver tocando. Mas a vontade dele sempre foi essa, assim, de me ver tocando. Não viu entre aspas, ele está vendo, está vendo, está vendo e está indo em todos os shows, eu tenho certeza disso. E eu acho que foi, foi isso mesmo, assim, foi a influência do meu pai, assim, cresci ouvindo ele tocar e fazendo bar e em bar e brincava, assim, com os amigos. Acho que isso foi, foi crescendo aos pouquinhos. E tu, Mr. Drogoz? Olha, a música, para mim, foi uma coisa que se eu parar de tocar, eu sinto isso desde os 12 anos, né? A minha irmã ganhou um violão quando eu tinha 12 anos e eu via o violão sempre jogado na sala e nunca ninguém tocava, eu vou tocar esse troço aqui. E aí, eu vou usar isso aqui, ninguém está usando, ele era aqui parado. E aí, daí para frente, foi... Chegasse a fazer aulas ou foi uma coisa meio autodidata, pega isso aí? Foi aquela coisa, insistência mesmo, assim, eu quero tocar isso aqui muito. Aí eu olhava os acordes ali e vai dar certo e foi assim, aí depois que começou eu não consegui largar mais e eu via a possibilidade de conciliar um prazer com, de repente, com o meu financeiro, assim, conseguir me manter com isso. Então, hoje em dia, se eu largar, acho que eu não consigo ser mais ninguém. Mesmo porque se manter somente com a música, a gente sabe que é uma coisa totalmente limpa e difícil, né? Não porque não seja possível, mas algumas pessoas, digamos, têm uma mentalidade pequena de não valorizar o trabalho do artista, do artista regional. Esses dois, também como os outros tem mais convidados que participaram aqui do programa, estão provando pra gente, pra todos aqui de Tubarão e região, que não é preciso trazer só gente de fora, de outras cidades, de outros estados, pra fazerem um grande evento, né? Rapaziada daqui, hipercapacitada, todos vocês vão ver, com todos os músicos que ainda vão passar por aqui. Tubarão, ó, você tem aqueles caras que vivem em busca de talentos, né? Eles deveriam morar em Tubarão. Eles deveriam passar por aqui também. Tubarão tá fenomenal às noites de Tubarão. Vamos tocar mais uma? Vamos embora. Vamos botar essa aqui. Botando a capturação do violão, aquela coisa toda. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Bendito evento da Avon, hein? Salve, Avon. Vocês tem uma música, um videoclipe que foi produzido por vocês mesmo, que tá no Youtube, é isso? Como é que foi? Conta um pouquinho dessa história desse videoclipe pra gente aí. Então, a ideia do vídeo é porque, na verdade, eu tenho um outro trabalho paralelo, né? E esse outro, um grande amigo nosso que trabalha comigo, ele também faz produção de vídeos e áudio e tudo mais. E ele teve essa ideia de ele me ligou pra gravar um vídeo pra gente fazer um trabalho juntos, eu e ele. Só que eu tinha conhecido a Thalita recentemente e aí eu falei, pô, vamos fazer então eu e a Thalita, vamos ver o que vai dar, vamos fazer um teste aí. E aí a gente fez e jogou na rede pra ver o que ia dar, graças a Deus tá tendo uma repercussão bem boa, assim. Por sinal, foi a primeira música que a gente ensaiou juntos, né? Foi, foi. Foi a primeira música que a gente sentou pra tirar, foi a música do vídeo aí. Não, a música tinha que ficar pra história, pra posteridade. Mesmo que não seja uma música deles, né? Mas é um portfólio bem legal, tá no YouTube, é só procurar por Douglas Rodrigues e Thalita Ribeiro, vai tá lá o vídeo deles. E agora vamos pedir pra eles fazerem mais uma ao vivinho pra gente aí. Bora! Bora! Quem já está exato e sei como devo andar Eu aprendi nos livros, pude usar Um certo ar cruel de quem sabe o que quer Tenho tudo planejado pra te impressionar Lanço o fim de tarde e meu rosto encontra a luz Não posso compreender, não faz nenhum efeito A minha aparição Será que errei na mão As coisas são mais fáceis na televisão Quando tem um passo alguém me vê Nada acontece Não sei porque se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi que eu errei Ainda encontro a fórmula do amor Ainda encontro a fórmula, a fórmula do amor A fórmula, a fórmula do amor A fórmula, a fórmula do amor Vamos para o comercial e daqui a pouco a gente volta com música livre Fica ligado! Voltamos aí com a rapaziada aqui fazendo uma sonzeira pra gente E fora o projeto de vocês, tem outros projetos rolando Fala um pouco pra gente aí pra que todos saibam e todos saibam como localizá-los Já vamos deixar o contato também Então, projetos a gente tem Projetos novos Tem projetos aí pra 2013 A gente tá com a intenção de montar um grupo, aumentar o grupo assim vamos dizer Crescer com família Porque hoje a gente tem, somos pra eu e a Thalita A gente pensa em colocar uma percussão e de repente mais um E se der tudo certo, se a coisa se for mesmo assim como a gente tá imaginando que vai acontecer Colocar um baixista também e formar uma banda e vamos ver se o resultado disso tudo É, a gente vai começar a com a intenção Vai acontecer A partir de agora, todos os casos são testemunhas disso Vai acontecer, esse ano vai ser o nosso A gente tá na batalha É, tudo na batalha aí E Douglas, fale o contato aí, vocês estão na TV, a rapaziada tá vendo, tô emocionados todos em casa E como eu faço pra levar esses dois na minha festa? Então fala pra rapaziada Então gente, quem tiver interesse, quem tiver interesse pode acessar no YouTube ali pra ver o nosso vídeo, conhecer o nosso trabalho Que chama, você pode escrever price tag Douglas Rodrigues e Thalita Ribeiro É o primeiro vídeo, vai aparecer ali, já tem umas boas visualizações ali, já tem Graças a Deus E telefone pra contato, 9916 4207 Pra falar com o nosso empresário aí E Facebook né, rede social E rede social, aí pode escrever ali Douglas Rodrigues ou procurar por Thalita Ribeiro e a gente vai achar fácil ali O mundo vai localizar vocês agora, vocês não tem mais como se esconderem Vamos trazer umas flores pra rapaziada de casa aí então? Simbora, vamos assim então Amém Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteu Os punhos e os pus cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores Há flores Cobrindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O choro tem gosto de lágrimas Há flores As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho Chorei por ter despedaçado as flores que estão no canteu Os punhos Os punhos e os bolsos cortados e o resto do meu corpo inteiro Há flores Escovindo o telhado embaixo do meu travesseiro Há flores Por todos os lados Por todos os lados Há flores em tudo que eu vejo A dor vai curar essas lástimas O choro tem gosto de lágrimas As flores As flores tem cheiro de morte A dor vai fechar esses cortes Flores, flores As flores de plástico não morrem Flores, flores Flores, flores As flores de plástico não morrem Muito bom! Eu ia fazer uma pergunta que... Só vou comentar a pergunta que eu ia fazer e que não vou fazer porque não precisa Porque eu já vi que o clima é bacana Mas quando vocês entraram assim Como eles não são um casal né Embora as pessoas pareçam que eles são um casal Mas eles não são um casal Talita é casada Eu ia perguntar O marido dela tá bem olhando bem silêncio Ele tá muito bravo o cara ali Mas eu ia perguntar pra eles assim Se rolava algum estresse Em questão do marido De ciúme Na hora que vão tocar e tal Mas já Não precisa responder Porque eu sei que não Ele tá aqui Nunca aconteceu Pelo contrário assim Ele ajuda bastante Assim super... Nada Super... Show e tudo Super bacana assim Palmas pra ti então hein Como é o nome do marido? É o Quinho É o Quinho Empresário É o Quinho né Todo mundo conhece o Quinho E dos dois Quem é o mais nervoso aqui Na hora de tomar as decisões Os dois... A galera de casa tá vendo Que realmente tá sendo um estresse Conversar com eles Rola muito clima nervoso aqui É... Mas ela é a mais... Não é ele É... Para o ímpar né É... Eu vou ganhar É ele É... Vocês tem uma... Vocês estão em uma caminhada É... Iniciando uma caminhada Digamos assim né É... Com o tempo que estão trabalhando juntos É... Talvez de repente não... 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 Ainda não... Não tem uma estrada suficiente pra... É... Dar grandes conselhos tá Porque vocês também estão se preocupando Com a trajetória de vocês Mas enfim Mesmo seis ou sete meses de trabalho juntos Vocês já tem um certo conhecimento O que vocês... É... Poderiam de repente dizer Para as pessoas que estão começando a tocar agora Que não tem uma ideia de... Por onde partir Já que esse é um programa feito para toda a família Crianças assistindo Pessoas que gostam de tocar um violãozinho Mas tem aquela Ah... Mas eu toco um violão Mas eu não sei o que eu faço Qual a dica de vocês? Cada pessoa tem a sua dica Sua dica Sua fórmula Ninguém sabe o segredo da... Do... Do sucesso Porque senão todo mundo estaria famoso Mas dentro da visão de vocês O que vocês acham que... Que uma pessoa que tá querendo Ingressar nesse... Nesse nosso mundo Deveria fazer Qual... Como proceder assim Mais ou menos Eu acho que primeiro de tudo é vontade né Muita vontade Porque... Quem tá nisso sabe que não é uma coisa fácil assim Não é uma coisa simples e... Muita dedicação também Acredito que... Muita dedicação Muito foco Muito foco assim Ensaio demais Eu acredito que acima de tudo Muita humildade sempre Humildade Todo o trabalho que você for fazer Por mais que você... Considere que talvez você... Ah eu... De repente eu sei... Ah eu sei bastante Eu acho que a gente... Sempre tem que aprender Nunca sabe o suficiente Nunca sabe o bastante Pra achar que sabe o bastante Então... Acima de tudo humildade É verdade A humildade é a chave do universo né Quem tem amigos e quem tem humildade no coração Quem sabe conversar e respeitar as pessoas Desde... Desde a recepção até o alto escalão Do dono da empresa Desde os faixineiros Eu sou um exemplo básico Isso não tem nada a ver com a nossa situação aqui Mas eu acho que todo mundo Merece ser respeitado É verdade E eu tenho certeza Que vocês vão chegar Onde vocês pretendem chegar Porque humildade e simpatia Vocês tem de sobra E como tem sido a resposta do público Nos bares Pra onde vocês tem passado Muita participação Galera cantando junto Como é que tem sido aí? Legal Tem sido muito muito boa A recepção assim Tem boa Do trabalho Porque a Thalita eu acho que Aqui na região Tem poucas meninas Que cantam assim em bares Então a recepção Canta Shaquille Vamos dizer assim que Quando ela canta a primeira música Todo mundo Nossa que show Que voz bonita E tudo mais E a gente tenta trabalhar bastante A dinâmica das vozes Não é só a voz né É a voz O sorriso O olhar Eu já vi muitos músicos tocando E a impressão que se tem É que parece que Passa Não passa essa hora Eu termino de tocar uma música Olha no relógio Falta duas horas A gente gosta bastante Eu acho que a gente percebe isso No jeito que vocês agem Que tá vindo lá do coração Hoje eu não vou bater aqui Porque outra vez eu bati no coração aqui Bati no microfone Mas a gente percebe Acho que a galera de casa também tá percebendo E antes de vocês cantarem uma próxima música Quero perguntar uma curiosidade pessoal Assim ó Quais as influências musicais de cada um de vocês? O que vocês ouviam ou ouvem em casa? Uhum Eu gosto de pop internacional assim Pelo que eu canto Acho que o pessoal já vai Vai se ligar Que eu escuto muito Adele Shakira Rihanna Beyoncé Coisas bem atuais né Isso assim Bem atuais E eu tô sempre buscando também Youtube Versões novas Procurando versões novas Covers novas assim Que eu É o que eu curto assim É o que eu costumo ouvir em casa Do clã? Eu sempre tive o interesse pela música internacional Sempre desde quando eu comecei a tocar violão Meu interesse foi o Eu gosto muito do inglês Uhum Então o que é cantado em inglês Eu sou fascinado pelo estilo do Swift Music Eu tenho um pouco dessa influência ali de John Mayer, Sublime E essa mistura de pop também Agora tem Acho que tá dando nisso aqui A galera não é fraca não hein Vamos cantar mais uma música aqui? Por que não eu? Simbora Por que não eu? 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 Ah, por que não eu? Eu encomendo o jantar só pra nós dois Se não tem nada pra depois, por que não eu? Você tá nessa rejeitada, caçando paixão E eu com a cara mais lavada digo por que não Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Eu, ah, por que não eu? Por que não eu? E aí rapaziada, conta aí uma história inusitada e engraçada Você já deve ter vivido muitas coisas por aí, né? Vamos ver se vai dar tempo de contar alguma parte disso agora no final desse terceiro bloco Se a gente não der, a gente continua no outro A gente já viu coisa pra caramba, né? Pra caramba, assim O que dá pra falar? Recentemente Vocês conseguem contar isso em um minuto? Não conseguem Não, acho que não Não dá, acho que dá, história é longa História é longa, história é longa E tu falou das suas influências e tal, né? Tu acompanha muitas cantoras brasileiras, assim Uma curiosidade, assim Olha Curte, conhece muitas coisas brasileiras? Que de abelha, é Que de abelha, assim A influência que eu tenho, acho que mais é a Paula mesmo Eu curti muito, assim, essa parte de Leone e Léo Jair Letras, né? A gente tá num... Não que os artistas que vocês escutem não me levem a mal que eu vou dizer A gente viveu nos anos 80 uma época muito forte em questões de letras e tal Eu curto muitas coisas da atualidade que também falam, falam muita coisa, né? Mas também tem músicas hoje que não tão passando lá grandes mensagens, né? Na verdade, a gente procura ver muito o que tá dizendo a música Pra depois a gente cantar, pra poder saber o que a gente tá cantando, né? Eu também faço a mesma coisa Mas enquanto a gente faz isso aqui, a gente vai pro intervalo A gente vai continuar conversando aqui E é isso aí Fica ligado Estamos de volta, esse é o programa Música Livre Para incrementar a sua sexta-feira à noite A gente tava falando aqui no intervalo As coisas mais legais acontecem no intervalo, né? Então... A gente tava falando se alguém já confundiu ele Se são casados ou namorados A gente tava falando umas coisas interessantes aí Fala, repete Foi, né? A gente tava numa casa Aí chegou um menino e falou assim pra mim Ah, o teu namorado tá lá com aquela menina lá Eu assim... Não, ele não é meu namorado Ele assim... É sim Aí eu assim... Não É sim, claro que ele é É teu namorado sim É, foi bem engraçado Eu não sei de nada disso Porque eu também não tava na situação É, ele tava em outra situação Ele tava em outra situação Rapaziada Por favor Não, por favor Liguem Liguem aqui, ó Hoje eu vou deixar o telefone de contato A gente passa de novo a Thalita 9916-4207 Douglas SOS Douglas Vamos fazer um SOS Ele não é namorado da Thalita Então as meninas que quiserem chegar nele Tá aí, tá avulso Tá, mas aí, claro Com certeza Rapaz de 22 anos de idade Nossa Antes de cantar a próxima música A gente ia no bloco passado Ia falar sobre uma situação inusitada Deve ser uma coisa muito longa, né? Porque tu falou que não dava de contar em minutos É, porque na verdade tem muita situação inusitada Então conta mais duas pra gente Todas as vezes que a gente vai tocar Tem uma situação inusitada Sempre, né? Mas eu acho que a mais recente foi a da... Laguna É, eu acho que foi a mais... É, a gente Pegou mais assim... Quer contar? Posso contar? Eu coleciono essas histórias aí Nossa A gente vai lançar um livro Música Livre Histórias do Mundo Na verdade a gente tava indo pra... A gente tava indo tocar em Laguna E aconteceu que o carro Foi ficando sem gasolina Naturalmente E a gente tava do lado esquerdo da pista Era uma fila enorme E aí o Kim tava com a gente E a gente... Cara, o que a gente vai fazer? A gente vai... O carro vai morrer aqui Na estrada, na fila A gente não vai ter como tirar o carro daqui O posto tá longe A gente não vai conseguir chegar a tempo nunca Né? Porque a gente nem no posto Vai ter que comprar a pé E botar com a gasolina E o carro parado aqui Nossa, que confusão Que vai dar isso E daí o Kim falou Então faz assim Vamos colocar o carro aqui No lado direito da pista Que se apagar A gente tá em casa, né? Emburra pro acostamento Tá tudo certo E aí... Mas enfim Foi a agonia Assim, a gente meio que foi pelo acostamento A gente não foi meio A gente foi pelo acostamento A gente foi muito, né? Não queria confessar Praticamente até a laguna Chegaram a tempo, então? Sim, e rezando pro carro ter gasolina até lá Pra gente não precisar descer e comprar gasolina Enfim, né? Transtorno Nós preparando pra empurrar já, né? Já, a gente tava preparado já Mas antes de voltar embora Vocês abasteceram o carro depois? Abasteceram? É, a gente abasteceu já Não... Uma dica pra você Abasteça o carro Pra você que é músico Vai sair de casa Confira seu carro Se você tem gasolina Como é que tá o óleo Muito bom Vamos cantar mais... Em verão tem que sair bem antes, assim, né? Tipo umas 5 horas antes É hora de economizar Antes de usar Mas eu fiquei sabendo que vai levar mais... Mas só mais 2 anos a situação da nossa BR Então daqui a pouco já vai ter resolvido 2 anos A gente tem que ir Também não pode ser tão impaciente Só 2 anos é rápido É Pelo menos vai sair Mas... Querem falar mais alguma situação inusitada agora? Ou querem cantar agora? O que vocês querem? Vamos cantar, né? Vamos cantar, né? Então canta mais uma aí, Douglas Sim, olha Vamos lá This can draw light In you and me And a barro wine Through your life Oh, yeah So where we go I'm going away How I wish I wish were so So take this wine And drink with me Let's delay a misery Say tonight, a fight to break after it goes, tomorrow, tomorrow I'll be gone Say tonight, a fight to break after it goes, tomorrow, tomorrow I'll be gone There's a lot, a lot of fire, the little burn is like me for you Tomorrow comes, you have one desire, to take me always, always through It ain't easy, to say goodbye, darling, please, don't start to cry Cause girl, you know I've got to go, a lot of years that wasn't so Say tonight, a fight to break after it goes, tomorrow, tomorrow I'll be gone Say tonight, a fight to break after it goes, tomorrow, tomorrow I'll be gone Mr. Douglas Rodriguez e Thalita Ribeiro, duas feras E a outra situação inusitada, dá pra contar pra gente aí? Ih, agora, outra situação que eu lembrava dessa Deixa, deixa quieto, deixa quieto Vamos deixar essas situações inusitadas pra lá E as correrias do dia a dia, vocês estão conseguindo conciliar tudo O que vocês vivem no dia a dia com a parada de ter que ensaiar, de sair pra tocar Porque assim, a gente que vive de música, a gente tem que fazer todas as outras demais coisas Como sair pra comprar ração pro gato, comida pro cachorro, fazer compras Lavar o carro, comer, dormir, estudar Eu tenho uma filha, né? Ah, tenho uma filha? E como rola essa história de sair pra tocar com a filha? É complicado, assim Às vezes eu tô saindo, todo dia quando eu acordo ela já pergunta Mamãe, tu vai tocar hoje? Filha, mãe, tem que tocar, vou ficar com quem? E quantos anos ela tem? Ela tem quatro anos e meio Daqui a pouco já vai ter uma segunda back and go Geralmente, assim, fica com as avós Mas é complicado, porque Tu canta à noite, tu chega tarde, tu tá cansado de dia, tu quer dormir Teu filho acorda cedo, você tem que dar atenção pro filho E um maridão que tá sempre junto, que trabalha também no outro dia Tem que deixar o marido em casa cuidando da filha Ah, apoiado Não, cadê? Rapaziada, eu queria dizer pra vocês que foi um imenso, gigantesco Imensurável prazer tê-los aqui no programa O prazer é todo nosso Como eu tinha dito, conheço eles há pouco tempo Mas esse pouco tempo já virou uma energia muito boa Eu queria que vocês fizessem essas considerações finais aí Antes de tocarem, a gente vai finalizar com música Vamos explorar a galera aqui Tem algum recado pra dar pro pessoal de casa e tal? O que vocês querem falar? Acho que a Thalita é melhor pra recado Ah, assim, eu queria agradecer a oportunidade Pra gente, foi um prazer imenso, assim, estar aqui hoje E é isso, assim, pessoal que gostou, acessa o vídeo Por favor, dá um curtizinho Uma jóia E é isso aí A gente tá tocando em Tubarão, Laguna também Pra esse pessoal que quiser acompanhar o nosso trabalho No Facebook a gente sempre tá colocando as datas e tudo mais Legal Agenda, tá tudo no Facebook Pessoal que gostou, que quer curtir, só dá uma olhadinha lá Enfim, não tem como vocês mais se esconderem da galera de casa Então, Douglas Rodrigues e Thalita Ribeiro Telefone pra contato 9916-4207 9916-4207 Vamos cantar mais uma, então? Bora Obrigado, rapaziada de casa que ficou curtindo com a gente mais esse quarto programa bacana Nérrimo Obrigado a toda rapaziada aqui da Unisul TV Os amigos que sempre estão colaborando com tudo E é isso aí Um beijo no coração de vocês A gente se vê na próxima sexta-feira Fiquem ligados Toca aí You is a cure No no for Intunit head Spaid a walk Through the door Don't mimic up To cover up Me, the way that your heart is enough Everyone else in the room can see Everyone else but you Baby, light up my world like nobody else The way that you flip your head gets me on the wheel But when you smile up the ground It ain't hard to tell, you don't know You don't know you're beautiful That's what makes you beautiful